A gente viu aí a informação de que o Humberto Matins está com mal de Parkinson. Ele teve esse diagnóstico já e o mal de Parkinson, como vocês sabem, ele dá muito tremor nas mãos. Ele está usando dublês nas cenas em que tem que aparecer as mãos. Ele é um empresário, ele é um homem de negócio, às vezes tem cenas em que ele tem que estar assinando documentação, isso, aquilo. E para isso eles usam um dublê de mãos para o Humberto Matins por conta desse efeito, que é um dos efeitos mais visíveis do mal de Parkinson, que é realmente o tremor sem controle das mãos.